Vamos aí, contato visual com o primeiro colocado Número de peito, 166, corredor Bruno Quem quer acompanhar a chegada do Bruno, vamos bater palma pra ele quando ele cruzar a linha de chegada Vem forte Valeu, Bruno Primeiro colocado, Corrida do Rei, Alômbra 2022 Parabéns, atleta Segundo colocado A menos de 100 metros aqui do pórtico de chegada Parabéns, atleta Segundo colocado Edson, segundo colocado, terceiro colocado com a gente também Completando o pódio masculino Reginaldo Batista é o terceiro colocado Pódio Bruno, Edson e Reginaldo Pódio masculino completo Pódio masculino Pódio masculino